Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar ganhando grana viva assim na mão, molecada Nada de duplicação, nada de congelar dinheiro e comprar um carro Mano, esse método aqui tá assustando, tá bom galera? Faz quem quer, já tô avisando logo que a parada é sinistra, tá bom? E a quantidade de fichas do cassino que a gente tiver, a gente vai ganhar de dinheiro massivo Se você tem 500 mil de ficha, você vai ganhar, a cada um clique com o seu botão Vai ganhar 500 mil sem parar direto na conta, tá bom? É o mesmo método do congelamento, do mesmo jeito, tá bom? Eu já fiz aqui, já não vou mostrar, tá bom? Já tô chegando na sessão, já buguei, beleza? E eu vou fazer o seguinte, tá bom galera? Já mandar um salve pro Bola Kim que me ajudou a ceder o vídeo pra mim A conta pra mim gravar, beleza? Então aqui é o seguinte, pessoal, já fiz o bug, tá bom? E é o seguinte, ó, cancelei aqui, pá, vou aparecer com o personagem do modo história Tem um no canal aí gravado já, as duas formas PS4 e Xbox, dá uma olhada até você chegar aqui, tá bom? Chegou aqui com o personagem, assim que aparecer, você vem pro cassino E olha só galera, vai aparecer o cassino antigo ali do modo história Tá bugado, tem umas pessoas caindo aqui, uma parada muito louca, tá bom? Tá, que acontece, beleza? Você chegou aqui, né, depois que você fez o glitch de congelar grana ali, tá bom? Apareceu no modo história, com o personagem do modo história Vem pra porta do cassino Chegou na porta do cassino, você vai ver que é um cassino antigo, tá bom? Beleza, irmão, deu certo até aqui, tá? Então vem GTA Online, vai vir aqui, encontrar nova sessão O que pode acontecer aqui com você? Você pode ficar na nuvem infinita Aconteceu isso, faz de novo, tá bom? Ah, irmão, eu fiquei na nuvem infinita Tô falando aqui no vídeo, faz de novo, tá bom? Então aqui é o seguinte, ó Coloquei pra encontrar nova sessão Beleza, o cassino antigo tá ali Acabei de chegar na sessão, fiz o glitch do congelamento Cheguei na sessão, vim pro cassino O cassino tá antigo, beleza Se tiver o novo, tá? Aí você já vai pular essa parte que eu tô fazendo aqui Quando a gente encontrar uma nova sessão A gente já vai nascer com o nosso personagem do online Se a gente aparecer com o Franklin ainda Não vai dar certo, tá bom? Então como eu fiz com o Franklin Eu apareci com o Franklin Eu vou segurar a setinha pra baixo E vou colocar em cima do personagem aqui do Franklin Se você apareceu com o Michael Coloque em cima do personagem do Michael, tá? Como eu apareci com o Franklin Vou colocar em cima do personagem do Franklin Vou aguardar 5 segundos aqui E não vou confirmar essa tela Tá bom, pessoal? Então, né? Cês entenderam aí, né? Eu coloquei em cima do mesmo personagem Que eu apareci ali quando eu fiz o glitch, beleza? Não, a gente não cancela A gente aguarda aqui Cês vão ver que a gente vai aparecer Em algum lugar aleatório aí Estamos aqui Tá tudo bugado, tá? O modo online com o modo história Tá bom? Então a gente vai vir aqui para O cassino, tá? Estamos com... Ó, pra você ver, já mudamos, né? Já estamos com o Franklin de volta O bug é muito louco Agora, só que agora o cassino É o cassino Diamond, tá bom? É o cassino novo, olha aí, ó Cê viu que loucura? Ele voltou a ser o cassino novo Então a gente vai clicar aqui No cassino, tá bom? Pessoal, olha ali em cima, né? Na grana ali, ó Na grana não, nas moedas Nessa conta aqui Do meu parceiro Bola King Tá com 520 mil, mano De ficha 520 mil Então aqui é o seguinte, molecada Cada vez que eu chegar aqui na recepção, ó Eu vou clicar para trocar a ficha Eu quero trocar Você vai na opção de trocar a ficha Por dinheiro Olha só Que bagulho Macabro Assustador, mano Vou vir aqui Tá bom? A gente vai apertar triângulo Para poder Colocar para vender todas as fichas Vem aqui e trocar a ficha Aperta triângulo Funciona para o Xbox PS4 Do mesmo jeito, tá bom? E a gente fica apertando o X Olha ali, galera Cada vez que eu aperto o X Eu ganho 520 mil É assustador Faz quem quer A Rockstar pode ser que ela Vai retirar o dinheiro depois Mas faz quem quer Eu não quero saber de nada Vou fazer em todas as minhas contas Se você é gliteiro Memo Você vai fazer Se você fica assustado Não faz, tá bom? Deu um corte aqui, galera Vou chegar nos 3 bilhões Estava com 2 bilhões e meio Deu um corte no vídeo Senão ia demorar muito Vou finalizar aqui Nos 3 bilhões Então eu ganhei aqui Brincando 500 milhões aqui Tá bom? Rapidinho Questão de minutos Tá bom? Fica clicando com o X Sem parar Papapapapá Milhão Bati os 3 bilhões Comecei com 2 bilhões e meio Beleza Sai aqui, molecada Já era Já faturei ali Meio bilhão Consegui 500 milhões aqui Rapidinho Tá bom? Tava com 2 bilhões e meio Agora eu tô com 3 bilhões Tá bom? Então aqui é o seguinte Vamos salvar a grana Beleza? É assustador, molecada Tá incrível Arrebenta no botão de like E compartilha aí Em todas as suas redes sociais No grupo do WhatsApp De qualquer forma aí Que você puder ajudar o canal E deixa o like Que esse glitch aqui tá sinistro Levanta o celular Vem na internet A gente vai comprar qualquer coisa aqui Só pra fazer aquele círculo laranja Que é o salvamento do jogo É necessário fazer todos os passos Que eu estou mostrando Pra vocês aqui agora Pra salvar o A grana Compre um carro gratuito Qualquer carro aí Faça uma compra Tá bom? Eu vou comprar aqui Esse RH8 mesmo Tá? Loucura O Bola King é louco Olha o que ele fez Ele me cedeu a conta Pra me gravar na conta dele Galera Porque não tinha moeda lá Tava com 20 mil De moeda lá Num par Entendeu? Então peguei a conta dele Emprestada E ele já fez Tudo sair de grana E eu terminei Finalizando ali Os 3 bilhões Tá bom? Compre qualquer garagem aí Tá bom? Esse carro Beleza? E agora a gente vai sair aqui Do site E vocês vão ver Que vai circular Aquela bolinha laranja No canto inferior direito Da tela ali Tá bom? Olha que loucura ali Circulou Beleza? Então até aqui Tá indo bem Tá bom? Agora a gente vai sair lá pra fora E a gente vai cometer suicídio Tá bom? Ou pelo menu de interação Ou você aperta Start GTA Online Opções E aí tem a opção lá De cometer suicídio Lá embaixo Tá bom? Ou você pode ir pelo menu de interação mesmo Beleza? É que ele fica meio bugadinho Então Você precisa ter uma certa habilidade Pra cometer suicídio aqui Tá bom? Vamos lá Olha lá Tá bugado Tá? Olha lá Mas deu pra cometer suicídio ainda Tá bom? Então cometeu suicídio Beleza? Se você não conseguir pelo menu de interação Aperte Start Vai em GTA Online Opções E comete suicídio por lá Tá bom pessoal? Olha que sinistro Vamos aparecer estilo Traveco Da Rua Augusta Tá bom? Todo louco aqui Coringa Baiolado Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar E vamos entrar no serviço titânico Pra dar uma desbugadinha ali Mais ou menos Mais pra lá Do que pra cá Tá bom? Vamos dar aquela desbugada Segue o tutorial Pra gravar Pra salvar o dinheiro Tá? Se não seguir o tutorial aqui E não deixar o like Você vai fazer todo o vídeo E não vai dar certo Se você não deixar o like Aí o dinheiro não vai salvar Deixa o like Que faz parte do método aí Beleza? Então vamos lá Pessoal Voltou aqui pra sessão A gente agora vai fazer o seguinte Vamos trocar de traje Vamos vir aqui O menu bugado Daquele jeito Tá bom? Vai mexendo aí Que ele vai desbugando Tá certo? Dá uma clicada ali E pá lá Desbugou Beleza né? Cliquei ali Desbugou Vem estilo Quando a gente mudar de traje O nosso personagem Brum Volta ao normal Tá? Ele fica tranquilão Normal E agora a gente vai entrar no cassino Tá bom? Ali o atropelamento Não faz parte do método Pra salvar não Tá bom galera? Desvia do carro Entrou no cassino Beleza A gente vai ali na recepção Pra poder Comprar a ficha Compre a ficha Só pra Só pra dar mais um save Comprada na ficha Pra dar uma desbugada Pro jogo entender ali Que você Vendeu as ficha ali Então dá uma comprada Mexe ali com a recepcionista Porque Ela não entendeu nada Ela trocou tanto Moeda aqui por dinheiro Que ela tá muito louca Então Compre uma ficha ali Faz aquele barulho De trocar Dá aquela trocada Tá bom? Aí vai mexer ali em cima No dinheiro Vai gastar um realzinho Uma ficha Tá bom? Olha lá Trocamos Ganhamos um realzinho Só pra Só pra esbaratinar A mente da recepcionista Tá ligado? Pro dinheiro salvar Vem comigo Tá bom? Já deixa o like aí Cara você não deixou o like até agora Tá louco hein? Deixa o like aí Pra dar aquela fortalecida Filho de Deus Mais uma vez aqui Tá bom? Então agora sim Beleza? Agora o que que a gente vai fazer aqui Molecada? Tá? É sinistro Eu tô assustado com esse glitch aqui Cara Eu nunca vi uma bizarrice Dessa daqui Isso aqui é coisa de louco Tá bom? Então vamos lá GTA Online Vamos apertar Start GTA Online Vamos pro criador E no criador A gente vai criar Uma sessão de convite Pra gente ver Agora literalmente A gente está desbugando totalmente Se tiver que aparecer sem o dinheiro Vai aparecer agora Vamos pra uma sessão de convite E vamos ver O que vai acontecer agora Tá bom galera? Chegamos aqui na sessão de convite Tô na última localização aleatória Olha lá o dinheiro 3 bilhões Tá bom? Então o meio bilhão que eu ganhei aqui Tá aqui Salvo Esse método É 100% Faz se você quiser Tem risco de você perder o dinheiro E é você que sabe Beleza? Então Eu não quero saber Eu vou pagar pra ver Se eu tiver que perder o dinheiro Eu vou perder o dinheiro Então Deixa eu perder o dinheiro Então Muito obrigado Bola King Por você der sua conta Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo